Que pena tudo terminar, da maneira que acabou O teu amor não foi bastante, pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber, que te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam, elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam, elas dizem no meu pranto Que os brutos também amam Ai, que vontade de gritar Seu nome bem alto pro infinito Dizer que o meu amor é grande Maior do que meu próprio grito Mas se eu falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu digo só Meu bem Salve Aguinaldo Timóteo Minha grande referência de voz na infância, na adolescência e na minha fase adulta Não aprendi a cantar ainda não Mas continuo gostando desse cabovelo aí Saudade! Tchau! Tchau! Tchau!